Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Grisada hoje lançou a temporada 5. Os servidores ainda estão offline, então não veio ainda a atualização, não posso entrar no jogo. Então por isso estou aqui lendo as notícias do patch 5.0, ou seja, da temporada 5, manos. Aqui estão o exemplo de algumas skins que virão para o jogo, mano. Olha que da hora. Então vamos lá. Mundos colidem na temporada 5. Navios vikings, postos avançados do deserto e estátuas ancestrais aparecem pela ilha. Suba em um kart off-road com seu esquadrão e descubra os novos mistérios e áreas que o aguardam. Manos, olhem só. Agora tem um kart off-road, mano, no Fortnite Battle Royale. Olha que da hora. E aqui diz também. Nova temporada, novo passo de batalha, 100 níveis, mais de 100 novas recompensas. Já disponível no jogo por 950 V-Bucks. Ou seja, o passe de batalha custará 950 V-Bucks. E também terão as fendas. Teste sua coragem e atravesse uma fenda. Grandes aventuras esperam por você. Talvez eu ache, mano, que funcione como um teletransporte no jogo. Você entra na fenda e aparece em outro local. Não sabemos ainda, né? Porque o jogo ainda não tem como abrir lá um mapa, então não sei direito. Aqui também teve algumas mudanças no Salve o Mundo, mas como o canal é focado no Battle Royale e reler as notícias do Battle Royale, ok? No geral, agora quando a mensagem convidado para o grupo aparecer na interface, você pode aceitar o convite imediatamente em vez de ter que abrir o buscador de grupo. Aqui teve algumas mudanças no geral que não são tão importantes assim. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, ok? Caso você queira ler tudo com calma e tudo mais. Então vamos lá. Battle Royale. Armas e itens. Espingardas agora indicarão quantas esferas atingirão o alvo. Visível na retícula. Alteramos os padrões de dispersão da espingarda para serem consistentes sem variação aleatória, manos. Olha isso aí. Olha essa maravilha. Após disparar uma espingarda, outra espingarda não pode ser disparada por um curto período. Talvez esse seja uma correção daquele bug de Double Heavy, Double Pump, talvez? Não sei, né? Talvez sim. Reduzimos a assistência de mira do rifle de caça ao mirar para corresponder a outros rifles de precisão com projéteis. Alteramos o perfil de queda de dano das SMGs com supressor para igualar ao de outras SMGs. A queda de dano começa em 24 metros, eram 28. Reduzimos o dano para 80% a 35 metros e reduziram o dano para 65% a 50 mais metros. Jogabilidade. Kart Off Road. O novo Kart Off Road tem espaço para o seu esquadrão inteiro. Ou seja, não vai seguir nenhum carril de compras que só cabe dois. Agora cabe o esquadrão inteiro. Receba um reforço de velocidade depois de derrapar. O teto funciona como uma plataforma de quique. Olha que da hora, mano. Meu amigo. Quem estiver sentado na parte de trás pode ajudar a pular obstáculos com o Kart Off Road. Incline-se para trás e solte ao mesmo tempo que os outros para pular mais alto. Atualizamos o mapa. Novo bioma. Deserto, mano. Ou seja, estava corretíssimo que todo mundo tinha falado que ia ser deserto. Então, realmente é deserto. Novo local, Paraíso das Palmeiras. E outro novo local, Prado da Preguiça. Alguns PIs, que serão pontos de interesses, sem nome também apareceram espalhados pela ilha. O centro do Círculo de Tempestade 789 agora pode mudar de direção aleatoriamente, em vez de simplesmente diminuir. Conforme a tempestade se fecha, ela se moverá e diminuirá com o centro e um novo local. Essa mudança foi interessante. Eu quero ver em partida como que isso vai funcionar. A partir da temporada 5, desafios progressivos não estarão mais restritos a uma única temporada. Agora você pode concluir os desafios progressivos no próprio ritmo. Desafios progressivos agora são concluídos ao adquirir uma quantidade fixa de experiência. E não dependem mais do seu nível de temporada, mano. Isso aqui achei interessante. Desafios semanais agora são divididos em duas sessões. Gratuitos e passe de batalha. Os três primeiros desafios estarão disponíveis de graça e os quatro últimos só estarão disponíveis se você adquirir o passe de batalha. O patamar para concluir cada pacotão semanal continua sendo o quarto. Então, para o pessoal que não vai comprar o passe de batalha, também pode concluir desafios semanais. Três primeiros no caso, né? Os outros quatro, para o pessoal que comprar o passe de batalha. Jogadores atordoados, mas não acabados, agora tem uma área de colisão menor. Anteriormente, sua área de colisão era igual de um jogador de pé, o que bloqueava jogadores DBNO, que eu não sei o que significa, de rastejar por baixo de portas. E em alguns casos, bloqueava a colisão de construção. Gestos agora interrompem correr em disparada. Agora você ganha experiência por reviver companheiros nos modos por tempo limitado, 50 e 50, e equipe G20 até três vezes por partida. A retícula da arma agora esvarece um pouco ao recarregar, ao alternar armas e quando você está sem munição. A câmera do jogador agora pode ver de fora da água ao andar em lagos, mano. Isso aqui é muito interessante. Também teve algumas correções de erro, que eu não vou ler tudo aqui, porque... Correções de erro, né? Todo pet tem erro e eles corrigem e tudo mais, então não tem muito o que eu falar. E também tem o desempenho. Melhoramos o desempenho dos carrinhos de supermercado no cliente e no servidor do jogo, né? O carrinho sempre tem os bugs padrão. No áudio também teve algumas mudanças e correções de erro. E agora na interface. Agora usuários podem habilitar o mesmo visualizador de som em todas as plataformas criadas para dispositivos móveis. Entretanto, enquanto o visualizador estiver habilitado, efeitos de som estarão silenciados. Plataformas de dispositivos móveis não são afetadas por essa mudança e manterão os efeitos de som e o visualizador. Encontre essa nova opção na aba acessibilidade nas configurações. Aumentar e diminuir o zoom no mapa agora é duas vezes mais rápido com o controle. Modo de transmissão não exibe mais apenas jogador, antes mostrava jogador, player, alguma coisa, né? Agora ele utiliza o personagem cosmético do jogador como nome de exibição. Então ao invés de mostrar eliminou o jogador sem, você verá, eliminou Lorde da Ferrugem, eliminou o ceifador. Isso eu achei mais bacana. E remover as opções de áudio de diálogo, bate-papo global e equipar armas melhores automaticamente. Teve outras adições aqui na interface e algumas correções de erro também. E aqui no social, correções de erro. Jogadores bloqueados não vão mais aparecer como sugestão de amigo. E o botão Amigos App que agora aparece no menu principal ao usar um controle no Windows ou no Mac. Arte e animação. Animações de ressurreição não são mais puladas se o jogador estiver recarregando ao ser atordoado. Efeitos agora aparecem ao pular com a ferramenta de coleta Pote de Ouro. Impedimos que sprays afetem adereços usados em gestos. Por exemplo, a bola de basquete do bom de bola. E também o sistema de replay. Tipo de câmera agora está no cabeçalho de ver configurações. E outras correções de erro aqui no sistema de replay, beleza? Então, mano, essas foram as mudanças gerais aqui na atualização da quinta temporada. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, ok? Caso você queira conferir tudo com mais calma. E, mano, novos locais foram adicionados. Veio o Kart Off-Road, mano. Meu amigo, que da hora. Então, assim que os servidores serem abertos novamente, eu vou trazer um vídeo falando do passe de batalha, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês aproveitem a quinta temporada e só curtam o joguinho, né, mano? Até isso, mano. Valeu, falou e eu fui!